Certifique-se de ter alguém com você ao assistir a esses encontros assustadores com leões capturados em vídeo. O grupo de turistas em busca de aventura pode ser visto diminuindo a velocidade próximo a um bando de leões que descansam sob o sol. Parece que os predadores estão acostumados com a aproximação de turistas, já que estão mais curiosos sobre o carro em que eles estão. Chegar perto de leões não é aconselhável, pois eles são predadores selvagens com comportamento imprevisível. Provocá-los pode levar a situações de risco de vida. Eles persistem em gravar os predadores de perto, mas logo aprendem a lição quando um dos leões reage de maneira agressiva. As mulheres gritam e fecham rapidamente a porta do carro, certificando-se de que está trancada. Elas riem da situação, mas certamente aprenderam a valiosa lição de manter as portas do carro sempre trancadas. Número 2 Turistas em um jipe aberto podem ser vistos gravando dois leões descansando nos arbustos. É essencial lembrar que os leões podem saltar distâncias de até 11 metros em busca de presas ou durante um ataque. Apesar disso, eles mantêm uma distância próxima dos leões, o que irrita o predador, levando-o a agir de forma agressiva. Mesmo após o rugido, os turistas ainda se recusam a seguir embora, o que agrava ainda mais a situação, deixando o leão sem escolha, a não ser dar outro aviso. Eles congelam de medo, e o leão se acalma por um momento, apenas para se irritar novamente quando os turistas continuam a desafiá-lo. O clipe termina quando a pessoa que grava fica apavorada demais para continuar. Número 3 Dois veículos de safari param para observar um grande leão macho, mas ficam assustados quando o predador decide agir de forma inesperada. Aproximar-se demais dos leões é perigoso, pois eles são predadores selvagens com comportamento imprevisível. Provocá-los pode levar a situações de risco de vida. Isso faz com que todos os veículos recuem lentamente para evitar irritar ainda mais o predador. Número 4 Um grupo de turistas em um SUV se aproxima de um leão deitado à beira da estrada, tentando capturar imagens de perto do animal. Após se aproximar do predador, ele rapidamente percebe a presença e se levanta para fazer algo assustador. O clipe termina ali, mas é seguido por outro vídeo com o mesmo contexto, mas muito mais aterrorizante. No segundo clipe, dois predadores estão caçando e perseguindo o grupo, causando pânico entre todos dentro do SUV. Esperamos que eles tenham aprendido a lição e evitem se aproximar tanto da próxima vez. Número 5 Um grande leão macho é visto sendo gravado por turistas enquanto corre em direção a eles, parando pouco depois. No início, os turistas não pensam muito nisso, mas as coisas rapidamente mudam quando o predador decide agir. O animal parece ter sido provocado, já que os turistas permanecem perto demais de seu território. Felizmente, nada acontece e o leão recua após ameaçá-los. Número 6 No início deste vídeo, um homem é visto gravando a si mesmo enquanto caminha por várias jaulas de animais em um zoológico. Depois de andar por um tempo, ele se depara com o leão em um cercado e se aproxima, o que resulta em algo assustador. Ele teve sorte de que as barreiras estavam presentes, ou a situação poderia ter saído do controle. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Esta imagem mostra o momento exato em que o leão alcança um carro de safári com turistas dentro. A mulher chegou a ter metade do corpo arrastado para fora do carro pela janela, mas o leão não teve habilidade o suficiente para tirá-la completamente de dentro do veículo. Felizmente, tudo não passou de um susto e a mulher saiu desta situação ilesa. Número 7 Um carro azul se depara com um grupo de leões curiosos enquanto dirige ao longo de uma estrada. Os predadores bloqueiam o carro, impedindo-o de continuar o trajeto. Em outro veículo, um grupo de turistas preocupados grava esse encontro assustador, mas fascinante entre homem e animal. Quando estiver em um carro e se deparar com leões, é essencial permanecer dentro do veículo, evitar movimentos bruscos ou barulhos altos e esperar até que o leão se afaste. Número 8 Este encontro aterrorizante começa com um casal gravando um pequeno grupo de leões descansando à sombra de árvores na reserva Kaga Game. A princípio, tudo parece estar indo bem, mas as coisas tomam um rumo inesperado quando o leão macho decide agir de forma agressiva. O motorista do jipe não perde tempo e imediatamente dá partida no veículo e se afasta ao perceber que o animal estava avançando em direção a eles. Eles dirigem rapidamente, tentando não irritar ainda mais o predador. Mas mesmo assim, o leão ainda mantém uma vigilância próxima. Leões são agressivos com intrusos e esse grupo teve sorte de sair sem nenhum arranhão. Número 9 Sentindo-se seguros dentro de seu SUV fechado, um grupo de turistas continua dirigindo, apesar de dois leões os estarem seguindo e mostrando interesse. Essa falsa sensação de segurança logo desaparece quando um dos grandes leões machos decide mostrar por que ele é o rei. Ele ataca o veículo de safári no parque biológico de Banergata, em Karnataka. Nenhum visitante foi ferido no incidente. O grande predador, com sua imensa força, faz o SUV parecer um carro pequeno comparado ao seu porte muscular. O parque biológico está localizado a cerca de 22 quilômetros ao sul de Bengaluru. Embora incidentes assim sejam raros, os leões têm força suficiente para danificar carros, especialmente se se sentirem ameaçados ou provocados. Com certeza, os turistas desse vídeo terão uma história interessante para contar depois desse encontro. Número 10 Uma leoa é vista encarando um grupo de guardas de safári armados com rifles que estão parados, incapazes de se mover devido ao medo de serem atacados. Um dos guardas instrui os outros a permanecerem imóveis, temendo o que o predador poderia fazer se decidissem reagir. A melhor maneira de lidar com um leão agressivo é evitar provocá-lo, recuar lentamente sem virar as costas e tentar parecer maior. Apesar dessas precauções, o animal se mantém firme, fazendo algo inesperado que congela todos no lugar. O vídeo termina ali e o que aconteceu depois permanece desconhecido. Número 11 O vídeo começa com um grupo de turistas empolgados sendo conduzidos por guias de safári para uma verdadeira toca de leões. Talvez confiantes demais em suas habilidades, os guias são vistos empunhando rifles, o que faz os turistas se sentirem seguros. Depois de finalmente avistarem um leão, os turistas gravam e tiram fotos do animal, enquanto os guias de safári permanecem próximos, atentos e preparados para um possível ataque. Todos ficam imóveis, evitando se aproximar do predador, mas seus esforços são em vão, pois o leão decide agir. Atirar em um leão em carga é extremamente difícil e requer uma grande habilidade de tiro, devido à velocidade e à ameaça imediata. Felizmente, o leão decide recuar no último segundo e os deixa em paz. Número 12 Este próximo encontro aterrorizante começa de forma intensa, com um homem se gravando enquanto é seguido por um puma faminto. Ele recua lentamente, apontando sua arma diretamente para o predador, caso ele decida atacá-lo. Esses animais podem saltar até 12 metros, então, como visto neste encontro, o homem está a apenas um salto de distância do perigo. Poucos segundos depois, o predador perde a paciência, resultando em um encontro espetacular, mas assustador. Embora o animal não tenha sido atingido pelo tiro, ele fica mais hesitante em atacar. No final, o puma decide deixá-lo seguir, saindo ileso da situação. Número 13 O vídeo começa com um guia explicando cuidadosamente o passeio pela savana a uma turista, ensinando o que fazer ao encontrar animais selvagens. Nos próximos segundos, eles conseguem rastrear leões na savana. Finalmente, avistam um e imediatamente param para manter uma certa distância, mas são surpreendidos quando algo surge perto deles. Eles começam a recuar lentamente, enquanto olham para o animal, tentando não correr, apesar da pressão gerada pelos rosnados do predador. Imaginar o que poderia ter acontecido se tivessem entrado em pânico e corrido é realmente assustador. Número 14 Dois jipes de safari são forçados a parar após encontrar um pequeno grupo de leões caminhando ao longo da estrada de terra em que estavam. Duas leoas usam a sombra dos jipes como abrigo contra o calor, o que irrita o leão macho, fazendo-o se tornar agressivo e levar a uma atitude inesperada. Mesmo após o primeiro aviso, os motoristas continuam imóveis e se recusam a sair. Leões são animais altamente territoriais e defendem suas áreas contra intrusos, incluindo outros leões, com muita agressividade e em batalhas ferozes. Depois de um segundo aviso, os motoristas decidem partir para evitar mais confronto. Número 15 Este encontro com leões começa com um leão macho curioso investigando um carro cheio de pessoas apavoradas dentro. O famoso domador de leões Kevin Richardson, conhecido como Sussurrador de Leões, vem em seu socorro tentando chamar o leão para longe do carro. Apesar de suas várias tentativas de chamar a atenção do predador, o leão não o ouve e, ao contrário, fica ainda mais curioso, levando-o a uma situação perigosa. Depois disso, Kevin não tem outra escolha a não ser orientar o motorista a seguir em frente, já que o leão parece não perder o interesse. À medida que o carro se afasta, mais leões se interessam e começam a persegui-lo, tornando a situação ainda mais arriscada. Felizmente, os predadores decidem parar a perseguição quando o carro se afasta o suficiente. Número 16. Um homem e seu amigo se filmam abrindo as janelas do ônibus de safari para fazer algo realmente estúpido, tocar nos leões. Brincar com leões durante o período de acasalamento é uma péssima ideia, devido a sua agressividade aumentada e comportamento imprevisível. Os turistas ignorantes não percebem o perigo de sua situação e continuam rindo dos predadores até que, de repente, algo acontece. Eles tentam fechar as janelas, mas estão apavorados demais para conseguir após o aterrorizante ato de força demonstrado pelo predador. Desta vez, eles escaparam com suas mãos, mas com sorte, aprenderam a lição. Número 17. Um turista grava um leão emergindo de uma grande árvore durante uma excursão de safari, o que deixa os turistas nervosos. O leão, ao revelar seu comportamento incontrolável, faz com que um dos guias rapidamente se aproxime do predador, resultando em uma situação tensa. O confronto, no entanto, não dura muito, pois o leão e o guia parecem já estar acostumados a essa rotina. É revelado que esses leões foram criados em cativeiro, embora isso não torne o encontro menos assustador. Leões em cativeiro ainda podem exibir comportamento agressivo, já que seus instintos e temperamentos naturais permanecem. Felizmente, os turistas e os guias saíram ilesos desse encontro assustador. Número 18. Após pular para dentro de um recinto de leões, um homem se vê forçado a se defender apenas com as mãos dos predadores. O vídeo explica que o homem estava sob a influência de drogas, o que afetou sua capacidade de tomar decisões e o levou a essa situação bizarra. O leão rapidamente se aproxima e dá um golpe, arrancando o que ele segurava na mão. E a reação do homem é de puro pavor. Todo o encontro é paralisante e difícil de assistir. Sabendo do potencial de destruição desses carnívoros, as autoridades do zoológico e policiais decidem intervir e começam uma missão de resgate. Eles utilizam tranquilizantes para garantir a segurança durante o resgate, mas um incidente inesperado faz todos gritarem. Um jato de água de alta pressão acaba espantando o leão. E eles conseguem resgatar o homem, que foi internado em uma clínica psiquiátrica após o incidente. Número 19. Neste encontro chocante, um homem é visto segurando um leão por uma coleira enquanto outro homem posa para acariciar o predador. A coleira é fina e o cercado é estreito, criando a combinação perfeita para um desastre. De repente, o leão reage e algo perigoso acontece. Um dos homens sai correndo para salvar sua vida, e o tratador do leão rapidamente intervém, tentando conter o predador agressivo. Isso mostra o quão imprudentes as pessoas podem ser apenas para tirar uma foto. Número 20. Seguindo e gravando um leão pelas costas, um homem comete o erro grave de abrir suas janelas perto do predador. No início, o animal parece não se importar com o carro o seguindo, mas as coisas saem do controle quando o leão decide agir. Seguir leões é uma má ideia, pois pode perturbá-los, gerar agressividade e interromper seu comportamento natural, colocando humanos e leões em risco. O animal ruge e dá um aviso ao homem que rapidamente entende o recado e fecha as janelas do carro para se proteger. Certamente ele vai se lembrar de não perseguir um predador na próxima vez. Número 21. Grupos de turistas curiosos gravam um leão durante a temporada de acasalamento, esperando ver e capturar um momento espetacular do reino animal. O leão macho percebe a presença dos turistas e começa a se afastar, buscando abrigo nos arbustos para ter mais privacidade. No entanto, os turistas o seguem e continuam a gravá-lo, o que acaba irritando o leão, levando-o a fazer algo aterrorizante. Os leões, então, não têm escolha a não ser ignorar os turistas e as pessoas conseguem capturar esse momento incrível da natureza. Os leões podem ser mais agressivos durante a temporada de acasalamento devido à competição por parceiros, mas o nível de agressividade pode variar entre indivíduos e bandos. Felizmente, ninguém foi ferido durante o encontro, o que foi uma sorte. Número 22. Um grupo de turistas grava enquanto dirige por um parque de vida selvagem, capturando cenas de leões descansando em seu habitat natural. De repente, um grupo de vários leões aparece no caminho onde os turistas estavam parados. Eles não se preocupam muito, devido à segurança proporcionada pelo caminhão fechado em que estão, mas ainda assim, é assustador ver os leões bloqueando seu caminho. Como se isso já não fosse suficiente, os turistas continuam seguindo o par, o que faz com que o leão macho lhes ensine uma lição sobre privacidade. Felizmente, ninguém se machucou durante o encontro e todos saíram em segurança. Número 23. Acordado por sons altos e rosnados do lado de fora, um acampador se prepara para o pior ao descobrir que há um leão do lado de fora de sua tenda. Ele permanece calmo e evita sair. Mas depois que o leão se afasta, ele vai até o carro e vê algo ainda mais preocupante. O leão circula à tenda, chegando a marcar a tenda como território ao urinar nela. O predador eventualmente deixa o local e o homem permanece sozinho e seguro. Número 24. Um homem acorda e tenta começar seu dia com uma xícara de café quando, de repente, ouve um rosnado vindo da cozinha. Quando ele vai investigar, um leão o encara através da tela da janela, como se o desafiasse a sair e se aproximar. Impassível diante do predador, ele continua filmando enquanto se aproxima da janela, criando um momento notável e corajoso no encontro. O leão faminto parece determinado a transformar o homem em seu próximo lanche. O clipe termina ali e não sabemos o que acontece após esse suspense aterrorizante. Número 25. O clipe começa com um homem gravando a si mesmo caminhando por uma pequena casa no meio de um safári, depois de ouvir ruídos estranhos ao redor. A princípio, ele não encontra nada de anormal, mas após investigar um pouco mais, logo descobre a origem aterrorizante dos sons, leões. Leões podem, ocasionalmente, habitar áreas próximas a assentamentos humanos, o que pode gerar conflitos entre humanos e vida selvagem em certas regiões. Ao ser rosnado e ameaçado pelo leão, o homem lentamente se afasta da janela, sem querer provocar o predador. No final, ninguém foi ferido durante esse assustador encontro. Número 26. Enquanto movia a câmera ao redor da vasta savana, um cinegrafista acidentalmente encontra um pequeno bando de leões relaxando sob o pôr do sol. Poucos momentos depois, uma das leoas do grupo passa ao lado dele, mas para para dar uma segunda olhada. Após cheirar o cinegrafista, a predadora eventualmente o deixa em paz. Número 27. Um grupo de turistas grava um par de leões durante uma excursão de safári e tem um grande susto quando um dos predadores decide fazer um movimento repentino. O guia imediatamente orienta todos a manterem a calma e saírem do veículo da maneira mais lenta possível. Por sorte, os turistas seguiram as instruções para saírem devagar, pois as coisas poderiam ter piorado muito para eles. Número 28. Durante uma viagem para conhecer o famoso Sussurrador de Leões, um grupo de turistas tem a experiência de uma vida quando isso acontece. O encontro foi tanto belo quanto assustador, com o leão conseguindo danificar significativamente o carro deles. O leão acabou quebrando parte do veículo e o grupo teve que dirigir para longe rapidamente, perdendo o predador de vista. Número 29. Esse encontro incrível mostra um homem preso dentro de uma jaula de vidro, cercado por um pequeno bando de leões. Os predadores usam suas patas para bater na jaula e rugem para as duas pessoas dentro, criando um momento aterrorizante. No final, eles permanecem seguros graças à força da jaula. Número 30. No início desse encontro, um homem é visto caminhando perto de um cercado de leões, o que deixa o predador agitado. Os tratadores do zoológico então pedem ao homem para alimentar os leões, levando-a a uma cena assustadora. Felizmente, ninguém foi ferido durante esse emocionante, porém, aterrorizante encontro. Número 31. No início deste clipe, uma mulher já de idade é vista tirando uma soneca pacificamente, sem esperar encontrar seu pior pesadelo ao acordar. Assustada e confusa, ela pula da cadeira e se afasta do animal. Mas, no final das contas, mantém sua posição. Felizmente, o urso se assustou e fugiu do encontro, deixando todos ilesos. Número 32. O que esse homem pensou ser seu colega de quarto bêbado voltando para casa tropeçando se revelou algo muito mais aterrorizante. O clipe começa com o homem cauteloso gravando um enorme e faminto predador caminhando por sua sala de estar. Poucos segundos depois de começar a gravação, o urso percebe o homem filmando das escadas e, sem outra opção, começa a correr atrás dele. Enquanto o urso sobe, o homem corre para o quarto e olha para trás uma última vez, apenas para ver algo assustador. Ao chegar ao quarto, ele conversa com seu colega de quarto assustado, que lhe diz que o predador voltou para o andar de baixo. Infelizmente, o vídeo acaba abruptamente e o que aconteceu a seguir permanece desconhecido. Número 33. Uma caçada que parecia demorada quase terminou da maneira mais horrível e imaginável, depois que o caçador se tornou a presa. Este encontro aterrorizante começa com o homem gravando um urso tentando farejá-lo no chão, logo abaixo de seu pequeno suporte em uma árvore. Momentos depois, o urso o avista e não perde tempo, começando a subir em direção ao caçador com um olhar ameaçador. Felizmente, o urso desce, dando ao homem a chance de pegar sua espingarda spray de pimenta, esperando o pior. Ele mira suas armas enquanto o urso faz um movimento aterrorizante. Por sorte, o urso faminto entende o recado e vai embora, encerrando o encontro perigoso. Número 34. O homem ficou cara a cara com a morte depois de encontrar uma grande ursa negra com filhotes escondida nas árvores durante sua caminhada pela trilha dos apalaches. O intenso encontro começa com o homem gravando sua caminhada quando, de repente, ele para ao avistar algo entre as árvores. Depois de ver a enorme ursa negra olhando para ele, o homem para e recua lentamente, a poucos metros do animal, tentando se recompor. Apesar da presença ameaçadora da ursa, ele decide continuar avançando, o mais devagar possível, esperando não irritar ou assustar a mãe ursa enquanto passa. Por sorte, o predador o deixa passar em segurança. Número 35. Um grupo de amigos teve a experiência de uma vida ao encontrar um grande e faminto predador em busca de comida em uma estrada rural russa. Este intenso clipe começa com um grupo de amigos gravando um urso tentando entrar em um caminhão estacionado, mas ocupado. Apesar da situação perigosa, eles fazem tanto barulho para chamar a atenção do predador que, infelizmente, acabam atraindo o animal para eles. Depois que o urso volta para os arbustos, eles o seguem com o objetivo de alimentá-lo com mais comida. A princípio, tudo parece estar indo bem, já que o urso parece não se importar com o motorista. Mas, momentos depois, algo inesperado acontece. Surpreendentemente, os dedos do motorista permanecem intactos, apesar da situação em que se meteram. Número 36. O que deveria ter sido uma rápida caminhada pelo parque natural de Claremont, rapidamente se transformou em combustível para pesadelos, depois que Chad Bruce, um caminhante, encontrou um enorme urso pardo. O vídeo começa mostrando curtos clipes de sua caminhada pelo parque, mas pouco depois, algo extremamente assustador pode ser visto o seguindo. Um urso pardo gigantesco parece estar seguindo-o. E, apesar de estar a poucos metros do animal, o caminhante consegue manter a calma durante todo o encontro. Depois de conseguir aumentar a distância entre ele e o urso, ele continua a seguir o animal, o que o permite avisar outro caminhante desavisado. Felizmente, o urso era dócil e ninguém saiu ferido nesse encontro. Número 37. No início deste clipe, um urso é visto entrando em uma casa por uma janela que foi deixada aberta enquanto ninguém estava em casa. Durante o vídeo, o urso é visto explorando a casa e vagando, aparentemente em busca de algo para comer. Em um momento, o animal é visto até mesmo tentando se coçar de forma desajeitada no canto de um balcão da cozinha. Por sorte para a família, o urso saiu de casa antes que eles voltassem. Número 38. Enquanto desciam um rio em direção ao próximo acampamento, Fred Iker e seu grupo se depararam com três filhotes de urso e uma mãe ursa furiosa. No início do vídeo, o grupo de Fred é visto navegando pelo rio quando se deparam com os três filhotes de urso. Ao continuar avançando, infelizmente, eles chegam muito perto dos filhotes, o que irrita alguém que estava anteriormente escondido nos arbustos densos. Felizmente, a grande mãe ursa se assustou com o disparo e fugiu deles. Número 39. Enquanto filmava em Botswana, África do Sul, uma equipe de filmagem da BBC viveu a experiência de uma vida após um ataque horripilante de um leopardo. O clipe começa com Richard Jones, um cinegrafista da série Spy in the Wild da BBC, tentando rastrear uma matilha de cães selvagens. Depois de muito tempo explorando, a equipe de filmagem finalmente avista uma matilha de cães, provocando um leopardo macho enorme e furioso. Richard sente que algo está errado. O grande animal sobe em uma árvore para evitar os cães selvagens, mas justo quando pensaram que estava tudo acabado, o leopardo olha para a equipe e faz isso. Então acontece. O cinegrafista solta a câmera de medo. No entanto, graças à experiência e ao raciocínio rápido de Richard, a equipe conseguiu sair viva desse encontro. Número 40. A aventura de esqui de um grupo de amigos foi interrompida quando se depararam com um predador inesperado os espreitando na neve espessa. Esquiando nas montanhas nevadas, o homem que grava o vídeo atravessa a floresta com confiança, até que avista algo aterrorizante. O impasse entre o grupo e o leopardo das neves dura quase dois minutos inteiros, até que ele é finalmente interrompido quando o leopardo faz algo inesperado. Após uma investida ameaçadora, o predador recua para a floresta e deixa o grupo seguir esquiando na neve. Número 41. Este encontro assustador começa com um grupo de homens gravando um leopardo adulto a poucos metros de seu caminhão. O animal, consciente dos homens que o filmavam, decide lhes dar um susto quando, de repente, se aproxima para dar uma olhada mais de perto. Felizmente, o predador não dá atenção aos homens e acaba se afastando completamente da área. Número 42. Turistas na reserva privada Magic We Game Lodge se depararam com uma cena aterrorizante depois de surpreenderem uma leoparda extremamente protetora. O vídeo de tirar o fôlego começa com o leopardo investindo e ameaçando os turistas que o gravavam de longe. Apesar de a situação ser claramente agressiva, os turistas continuam gravando o animal e, eventualmente, têm o maior susto de suas vidas quando a leoparda faz algo inesperado. Felizmente, após um encontro de um minuto e meio, o predador perde o interesse nos turistas e volta para os arbustos. Número 43. O que deveria ser apenas mais uma viagem noturna de carro se tornou interessante depois que um grupo de amigos decidiu seguir um leopardo que estava cuidando de seus próprios afazeres. O clipe começa com os amigos dirigindo por uma floresta, quando, de repente, avistam um leopardo caminhando pela estrada à frente. Eles então decidem focar em rastrear o leopardo, e toda a experiência é ao mesmo tempo majestosa e aterrorizante. Felizmente, o leopardo não faz nada, apesar de ser seguido pelo grupo. Mesmo assim, a experiência é de arrepiar os ossos. Número 44. O que começou como uma equipe pequena, destinada a afugentar um leopardo de uma aldeia, acabou reunindo centenas de pessoas quando a tarefa se provou mais perigosa do que o esperado. Este clipe, cheio de adrenalina, começa com um grupo de homens tentando espantar um leopardo escondido nos campos com a ajuda de fogos de artifício. O encontro escala quando alguns dos homens perseguem o leopardo na selva, deixando-o sem escolha, a não ser revidar. Mesmo assim, os homens continuam avançando, sem se importar com sua própria segurança, enquanto o predador não recua e faz algo aterrorizante. Felizmente, o clipe corta para a cena em que o leopardo finalmente é capturado e transportado em uma gaiola, enquanto centenas de moradores locais comemoram. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. Continue por aqui e assista a mais vídeos legais do nosso canal. Cuidem-se, pessoal!